Olá gente, mais um vídeo. Me pediu para fazer um sabão de coco. Eu já fiz esse sabão no começo do meu canal, mas a pessoa falou assim, André, eu não tenho dinheiro para comprar o coco, porque o coco está muito caro, então faz assim um que simboliza que eu possa botar alguma coisa. Eu acho que isso aqui também é um pouquinho caro, mas não é tão caro e não é tão difícil, porque ela falou que não tem liquidificador, nós conversamos. Ou seja, eu vou estar fazendo agora o sabão que me foi pedido. Eu tenho aqui 2 litros de óleo, ó, vê que meu óleo não está assim, logo, essa coisa. Sim, agora eu lembrei o que eu esqueci, estava procurando aqui, o que eu tinha que ter colocado aqui, mas agora não tem problema não que está aqui pertinho de mim. Então, meu óleo, como é que está, eu peneirei, tá? Você já está intimado comigo? Que eu saio mesmo de perto de vocês e vocês entendem. Então, eu vou estar colocando aqui agora, ó, tá? Bem pouquinho. Baixa a mão, deixa eu ver aqui a medida está correta. Baixa, sim, somente 50 ml de água sanitária, somente porque meu óleo tá, olha, que é uma beleza, né, gente? Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho, se eu preciso colocar alguma coisa por baixo. Estão vendo? E aqui, agora, eu vou estar colocando, ó, 100 ml de detergente de coco. Qual é, André? É essa aqui, não é daquela marca não, é da outra, tá? Mas se você tiver o seu caseiro, você pode colocar. Só 100 ml. Vou mexendo. Enquanto está caindo, o caimento, se a gente parar logo, a gente perde um pouquinho. A gente vai aqui falando, né? Enquanto você está deixando aqui, ó, você está fazendo a movimentação que o sabão precisa. Ó, parou de pingar, você manda ver. Vocês estão vendo que eu estou fazendo na ordem diferente. Então, esse pedrinho aqui tem 200 ml. Eu vou colocar só a metade dele. Leite de coco. Não precisa, gente, ser daquela marca mais cara não, tá? Eu fui no mercado, eu procurei a mais barata. Assim como foi me pedido para fazer. Ó, estão vendo aqui metade, né? Um detalhezinho de coco. Se você, como uma pessoa, né? Diz que não tem condições. Mas você que tem condições, se tiver uma essência de coco. Maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. E sempre que tenho água perto, porque no caso de subir, de vazar, tudo isso vocês terão como melhorar. E agora nós vamos colocar aqui, ó. Eu tenho 280 gramas de soda cáustica dissolvida em 400 ml de água. Coloquei mais água, tá? Que ela falou que tem medo de mexer com soda e acha que eu ponho pouca água. E como eu estou atendendo ao pedido, vou fazer como ela quer. Certo? Só temos que tomar cuidado agora, para a gente não perder o ponto. Já vou colocando aqui as forminhas, como eu disse. Mantenho as forminhas próximas. Só não falo muito, gente, que eu falo muito, sabe? Claro que eu acho que eu falo muito, mas... Fazer o quê? Eu acho que é porque eu fico o tempo todo trabalhando, me ocupo. Ó, vê que mudou, modificou a coloração. Eu não quero parar aqui. Dá vontade de chamar assim, filho, vem cá, dama mãe. Mas aí ele tá ali, o horário de almoço. Eu aproveito que aí não tem ninguém para ficar falando. Mandei todo mundo, cala a boca! Para eu poder gravar. Se não, e você vai mexendo. Se você tem mixer, tem batedeira, você utiliza, mas com muito cuidado. Muito pouco tempo, porque você vai perder o ponto. Tá? Vai perder o ponto. Pode ter certeza que vai perder o ponto. Vai ficar muito forte. Então, ó, você tem que mexer a ponto que fique doce de leite. Eu vou continuar dando a minha batidinha aqui e tô voltando, gente. Gente, pra mim já tá no ponto. Vocês sabem que eu costumo colocar um vasilhamezinho, que a minha mão não é muito... Mas, olha... Lembra da água que eu falei pra vocês terem por perto. É justamente por isso, ó. A gente não pode perder o ponto. Porque nessa movimentação aqui que eu tô fazendo, isso aqui, você já tá mexendo. Então, você tem que ter alguém pra te ajudar. Eu sou lenta. Mas, no nome de Jesus, tu vai mudar. Ó, já vai endurecendo, tá vendo? Então, o que a gente tem que fazer, ó. Papo de vulto, ó. Mexe com a colher. Vai ajeitando aqui. Vai batendo. Se tiver água, põe aqui. Se não, faz do jeito que você sabe. Dá uma mexidinha. Não deixa parar, não. Você falou da água, Andréia. Pode colocar, gente. Ó, a água tá aqui, ó. Botei mais um pouquinho. Pra gente não perder o ponto. Tá? Ó, botei um pouquinho só de água. Botei água ali, ó. E a gente não vai perder o ponto, não. Não bati nem... 15 minutos. Tem ingredientes que nós acrescentamos, por exemplo, o detergente, que são os peçantes, a água sanitária, o cloro. Então, por que, Andréia? Alguns ficam tão rápidos e outros não. Por conta disso, tá, gente? Vocês já me conhecem e sabem que eu sou assim. Deixa eu fazer uma coisa, gente. Deixa eu ver aqui. Pronto. Eu vou encher tudo e já tô voltando com vocês. Tá bom? Gente, terminei de encher, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o total que deu, tá? Deram 12 forminhas. Tá aqui, ó. Ainda sobrou um bocadinho aqui. A gente pode até lançar aqui, ó. Não tem problema nenhum, não. Tá? Tampa o buraquinho aqui. Vamos aguardar o resultado, tá? Esse é o nosso sabão de coco alvejante. Tá bom? Querida, você que me pediu, espero que tenha servido. Beijo, ó. Amo vocês. Olá, gente. Tô aqui com o resultado do nosso sabão de leite de coco. Com detergente. É, não sei se vocês lembram que a primeira parte ficou grossa e depois eu acrescentei um pouquinho de água. Então, está aqui. Mas só que os outros ficaram desta forma. Por isso, o nosso sabão deu errado. Porém, eu vou gravar o conserto dele para vocês, tá? Vou lançar esse aqui mostrando que ele saiu errado. O porquê. O que você colocou, Andréia? Eu coloquei o óleo. Eu coloquei o meio vidro de... Ou sei, 100 ml de leite de coco. Coloquei também detergente de coco, tá? E somente isso. Sendo que eu bati, tinha ficado num ponto legal. Eu achei de botar um pouquinho mais de água. E quanto você botou, Andréia, de soda cáustica? Eu fiz só com 2 litros de óleo. Eu coloquei 280 de soda cáustica e coloquei 400 ml de água. Tá? Só para vocês ficarem sabendo. Depois dos 400 ml de água, eu acrescentei um pouquinho só. Só que eu não poderia ter feito isso. Porque, ó. Isso aqui está totalmente endurecido. Ó. Esses foram os que... Aí eu fui. Botei água. E atrapalhei tudo. Nós vamos fazer o conserto. Tá? Vou colocar esse vídeo. E logo a seguir vai vir o conserto para vocês. Tá bom, gente? Desculpem. Mas eu vou mostrar a falha nossa. Tá? Tchau.